Quer deixar a Dimitrescos com uma roupa diferente? Trocar sua pistola por uma banana? Ou então dar umas palmadas no popozão da dona Dimitresco? Resumindo, você quer saber como instalar mods no Resident Evil Village? Então assiste até o final que aqui no PULTUTORIAIS é sem enrolação! Empolgante! Então pra começar eu vou deixar esse link aqui na descrição que é do site do Nexus Mods. Nexus Mods é a maior comunidade de mods de diversos jogos e o Resident Evil Village ele tá incluído nisso aí. Mas pra poder baixar os mods a gente vai ter que se registrar. Então você vai clicar aqui em Registrar. Eu já tenho um login, então eu vou logar aqui. Agora que você tá registrado a gente vai procurar o Resident Evil. Então você vem aqui em View All. Aqui a gente vai procurar Resident Evil Village. Aqui ó, ele já tem 103 mods e mais de 228 mil downloads. Só clicar nele aqui ó. Aqui ele vai mostrar todos os mods do Resident Evil, tá? Inclusive os novos de hoje, os novos da semana. Mas eu vou clicar aqui em Popular All Time. Geralmente esses são os mods que dão menos bug, tá? E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é baixar esse aqui ó. Esse Fluffy Manager. Por quê? Ele vai facilitar a nossa vida pra instalar e desinstalar os mods, tá? Então clica nele aqui. Vamos vir aqui em Files. E aqui ó, a gente vem em Manual Download. Vem aqui em Slow Download mesmo. Espera os 5 segundos. E pronto, baixamos o Fluffy Manager. Acho que é isso, né? Mostrar na pasta aqui. Lembrando que você vai ter que ter o WinRar, tá? Então eu venho aqui ó, e extrair aqui. Eu vou abrir ele aqui ó. E é só clicar aqui ó, em Mod Manager. Não precisa nem instalar. Ele é só um executável mesmo. A gente vai procurar aqui o Resident Evil Village, tá? Tem a versão demo e tem a versão full. Então a gente vem aqui ó, Resident Evil Village. E deixa ele aberto aqui. Vamos lá voltar no site. Eu vou clicar aqui em Resident Evil Village. Que vai voltar pra mim nessa tela onde tem todos os mods do Resident Evil. Vou aqui em Popular All Time. E eu vou testar aquele mod que viralizou pra dar umas palmadas no popozão da Dona Dimitrescu. Então ó, vocês viram aqui que já tá em Downloaded. Porque eu já baixei ele, já testei. Qualquer mod que você baixar, ele vai marcar isso pra você, tá? Mas eu vou clicar aqui. Vou baixar de novo pra mostrar pra vocês. Vai abrir a tela aqui. Ele vai mostrar a descrição do mod e tal. Ah, as imagens aqui ó. O que que é um mod e tal. Então ó, vou baixar aqui ó, em Files. Eu venho aqui em Manual Download, tá? Esse mod manager é pra um outro mod manager, tá? Que é chamado Vortex. Não é eficaz. Então a gente vai baixar aqui o Manual Download. Você vem aqui ó, Slow Download mesmo. Espera os 5 segundos. E tá baixando aqui pra mim. Nossa, eu até esqueci de apagar os outros aqui ó. Beleza, terminou de baixar. Não precisa extrair ele, tá? Lembra que a gente deixou o mod manager aberto aqui ó? Deixa ele aberto aqui ó. Pega esse mod que você acabou de baixar ó. Ih, ué. Pera aí, vou botar na pasta aqui. Ó, vai aparecer aqui pra mim, né? Deixa ele aberto aqui ó. Pega ele ó. E arrasta. Pronto. A gente agora tem o matador de moscas aqui ó. Eu clico nele. Eu clico nele, eu clico nele, eu clico nele, eu clico nele. Ah, tem que esperar ele carregar um pouquinho. Por isso que demorou. Mas ó, vocês viram aqui ó. Ele aparece aqui. Vai aparecer toda a descrição do mod. Eu clico nele aqui. E vai aparecer pra mim todos os 3 mods que tem dentro do mod, tá? Porque ó, cada um tem uma cor diferente ó. Se você ativar só esse aqui, ele vai ativar só o vermelho. Se você ativar só esse aqui, ele vai ativar o dourado. Se você ativar só esse aqui, ele vai ativar o prata. Beleza? Eu quero o vermelhão, tá? Então eu vou deixar o vermelhão ativo. E vou minimizar aqui. Agora eu vou abrir o Resident Evil. E pronto galera, agora eu tô aqui ó, com o meu matador de moscas vermelhão aqui. E galera, só pra vocês entenderem, ele substitui a faca, tá? Então você não vai ter mais faca. No lugar da faca, agora você tem um matador de mosca. Então vamos fazer aquele teste profissional, né galera? Então vamos lá, vamos atrair a Dimitrescos pra lá. Peraí, cadê a Dimitrescos? Ela tá lá, ela tá lá. Ai cara, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, com medo. Pelas mãos de alguém feito você? Como é que dá pro... Como é que dá pro... Ih caraca, velho. Ih caraca, velho. Ai, peraí. Eu sempre quis fazer isso, cara, que da hora, velho. Peraí, 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 peraí. Ah, moleque, eu sempre quis fazer isso, cara. Ai, sai, 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 sai. Morri, morri. Morri, velho. Meu Deus. Ai, Jesus. Sai. Nossa, ela errou, velho. Nossa, ainda bem que ela errou. Ai, meu Deus, isso é muito ruim, velho. Uh, voltei pra saninha. Se vocês quiserem ver mais gameplays desse tipo, twitch.tv barra puro tutoriais. Tem essa gameplay completa pra você. Agora é o seguinte, tem uma coisa muito importante pra vocês fazerem, que é deixar o seu like e se inscrever no canal pra receber mais tutoriais desse tipo aqui, sem enrolação, tá? Mas não sai do vídeo ainda, não. Vou mostrar pra vocês como faz pra desativar o mod. Eu vou sair do jogo aqui, não precisa nem salvar, nem nada. Aqui no próprio Fluffy Manager, galera, se eu não quero mais usar o mod, é só vir aqui nele, ó, e desativar. Pronto, a partir do momento que eu desativei ele, pronto, o mod não tá funcionando mais. Beleza, galera? Como prometido, foi sem enrolação. Valeu, galera, e fui! VARE! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri